São três da manhã E tu mas falta a minha vontade Eu não sou eu Se tu não estás Se é o mar que nos separa Vou cegado de saudade Vem apertar-te contra o peito Fez o feito de bondade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto Eu gosto a mel A tua boca Louca foi a noite Em que te conheci Triste, amargada Tem que te perdi Se é o mar que nos separa Vou cegado de saudade Já apertar-te contra o peito Eu acho que é o mar que nos separa Vou cegado de saudade É apertar-te contra o peito Fez o feito de bondade Se é o mar que nos separa Eu acho que é o mar que nos separa Vou cegado de saudade